Às vezes, o que precisamos pode estar bem debaixo do nosso nariz. Nesse caso, digo que pode estar em sua casa, na sua horta ou vaso de planta. Hoje vamos falar de uma planta milagrosa que é uma bomba de saúde. Então se prepare para fazer aquele delicioso chá no final desse vídeo. Não se esqueça de ficar até o final porque temos aquela surpresa que você adora. Você já ouviu falar de cava-cava? Essa planta pertence à família das pimentas. Ela já é utilizada há centenas de anos pelas mulheres, para dezenas de benefícios. Essa planta tem origem na Polinésia, amplamente utilizada por seu povo. Porém hoje é possível encontrar a cava-cava em quase todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Não é à toa que a cava-cava vem ganhando tanto espaço no mundo. Veja os benefícios. Ela funciona como analgésico, um poderoso antidepressivo, ótimo antisséptico. Atua no corpo como antimicrobianas, é anestésicas, relaxante natural e até mesmo considerada sedativa. Estudos comprovam que a cava-cava possui grandes benefícios no tratamento de doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia, artrite, artrose, dores nas articulações, angústia, nervosismo e estresse e osteoartrite. Geralmente a cava-cava é utilizada com adição a líquidos, como o chá por exemplo. Falando em chá, você sabia que existe um chá capaz de tirar todas as suas dores no corpo? Sim, esse chá existe. Ele é conhecido como chá para dores nos ossos. Atualmente ele é o melhor e mais eficiente no tratamento para artrite, artrose e dores crônicas. Lembre-se que o chá para dor nos ossos é o mais poderoso para eliminar as dores e desinflamar as articulações. Se você quer conhecer esse poderoso chá para dor nos ossos e artrite, clique no link na descrição desse vídeo.